Máquina, né? Não, não, não. Você vai ver o que é o acrotel em cima manual. Bora, fecha a boca. Subindo. É, é. Vamos subindo, vamos subindo. Ó, Giojo, chegou. Viu certo que o Giojo não vinha? Aí, ó. Ó, Giojo aí, ó. Seu João, conselho aí. Aê, João! Aê, seu João! Tá parecendo um jacaré. Tá bom, claro. É que eu vou bagunçar nisso aqui tudo. Que velha, machina. Ó, pisa na quina aí não, pô. Bora, seu João! Que massa, é lindo demais. É legal? É lindo. Olha, gente, quer pegar a mão do velho, hein? Olha, vai aí, João, olha. Vai bem aí, João. Tchau, Tchau, Tchau. Tchau, Tchau. Tchau, Tchau! Tchau.